H1, 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 H Eu sou um vagabundo dos caraios, não para que me pegue de nada Galopo, galopo no meu rabo, vagabundo dos caraios Não para que me pegue de nada, galopo, galopo no meu esposo Pega no tapão no meu rabo, galopo, galopo no meu rabo Você galopa, bebê, vem, vem, vem Vem, não me te vode que é eslova, mistura que eu gosto É o método, é o apocalipse, dois, 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 dois Pega no tapão, 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 agarum, tapão Pega no tapão, agarum, tapão If I told you what, I told you what You can see it in my eye If I told you what, I told you what You can see it in my eye O drink forte e gostoso, na cama ele acaba com quem Na onda do bordo da cama, ele fica todo mundo Me vai me soltar, me soltar, me soltar Que delícia Ela respira toda ofegante, grita até o sol O sol se pondo, aquela cena, ela quica sem parar Por cima ela geme de quatro, ela toma, 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 toma Por cima ela gêmea e de quatro ela toma, 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 vai Ela quer, ela quer, ela quer o P10 vida É o MEDROE, Apocalipse 2.0 Em nome de Vodka e Slova, explora que as costas Balança, balança, vai P10 Seja tudo em que é nessa, baby Trabicou 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 Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu tô no apocalipse do P10 Tá sentindo daí, tá? Vai P10 E movimenta, experimenta Fazer sorrindo que chora nas outras tenta Vou ver mulher, quero ver se tu aguenta É bola gostosinho, fica sem fazer careta Ah, mas é chupi, 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 bem gostoso E eu gosto Aí, vai Fudeu Em nome de vodka eslova, mistura Mistura, vai Music show Swing não É o apocalipse, bebê Toca glute Alô, Mariúcho, bebê Alô, Lobo, divulgação E tamo junto, papai Vai virar Em nome de vodka eslova, o apocalímpico chegou Não vou namorar, vou comer tuas amigas Porque elas querem me dar Se quiser sentar, tu não é talarim com seus desejos realiza Tô te fudendo como ninguém Será? Nós te fudendo como você quiser Tá tremendo Querem nos casem Nananana... Estou te fudendo como ninguém Tá tremendo Estou posturado de cantor E a gata tá me secando Tá comendo com os olhos Olha eu vou chegar chegando Tô posturado de cantor E a gata tá me secando Tá comendo com os olhos Olha eu vou chegar chegando na humildade mesmo Posso beijar sua boca E te levar pra cama Posso tirar sua roupa E te tacar Te tacar, te tacar, te tacar, te tacar com força E te tacar, te tacar, te tacar Fala pra mim gostosa Moraninha gostosa, dá o papo Pemijar minha boca Vou mesmo agora Vou levar pra cama Perderar minha roupa E me tacar, me tacar, me tacar Me tacar com força E me tacar, me tacar, me tacar Me tocar com força Moreninho gostoso Me beijar minha boca Me levar pra cama Vem tirar minha roupa Imitar, me tocar, me tocar, me tocar, me tocar, me tocar com força Imitar, me tocar, me tocar, me tocar, me tocar, me tocar com força Toca a goste, bota que é sucesso É o apocalipse do P10 Bem safado e gostoso Cadê você, meu amor? Fala comigo, pá! Tô posturado de cantor E a gata tá me secando Tá comendo com os olhos O P10 já tá chegando Tô posturado de cantor E a gata tá me secando Tá comendo com os olhos Olha, eu vou chegar chegando na humildade mesmo Posso beijar sua boca E te levar pra cama Posso tirar essa roupa E te tacar, te tacar, te tacar, te tacar, te tacar com força E te tacar, te tacar, rasga, bebê Moreninho gostoso Tá papo Vou beijar minha boca Vou levar pra cama, vou tirar minha roupa Imita, 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 imita com força Imita, 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 imita com força Ela me encantou, poucas ideias já falei pro mano Vou lá pro setor, quando fui ver nós já tava ficando Ela me mamou, gosta de artista, a gente tá aqui doando Desce com o popô na via Ela senta por cima do pai, senta vai, não se cansa de mina sagaz Pede mais, deixa uma marca de batom no ar Ela faz coisinhas com a boca diferente das iguais Ela senta por cima do pai, senta vai, não se cansa de mina sagaz Pede mais, deixa uma marca de batom no ar Ela faz coisinhas com a boca diferente das iguais Duvidosa, safada, se você quiser te busco agora Malvada, sabe não tem hora de ir embora Pra casa, te mostrei que sou um cara certo Nosso futuro é inseto, duvidai Eu disse se você quiser te busco agora Malvada, sabe não tem hora de ir embora Pra casa, te mostrei que sou um cara certo Nosso futuro é incerto Que saudade que eu tava de um baile Vitimado no tamborzão Vai! Bebida e mulher à vontade Eu tentaria em proibidão Hoje já bateu a onda O baile tá lotado Hoje eu tô gostoso Piranha pra caralho E vem que eu tô cheiroso Tchutchuca no faro Pique jogador caro De copão na mão Paradinho de cante imposturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega e esfrega pro chefão De copão na mão Paradinho de cante imposturadão Joga na minha cara o pacotão Esfrega e esfrega pro chefão Eu tentei Vai P10 Mistura que eu gosto Vádica e Slova Alô Giovanni Carga meu filho Esse é o P10 que bota elas pra sentar A menina quer beber A menina quer sentar Aumentar o seu playboy Bota o P10 pra tocar Confusão só pra estar grande Com elas não tem besteira Bota o P10 que ela dança a noite inteira Esse é o P10 que bota elas pra sentar Mistura que eu gosto Vádica e Slova Esse é o P10 que bota elas pra sentar Esse é o P10 que bota elas pra sentar Pedro, Paulo, Fuliano e da Fera Carga bebê Esse é o P10 que bota elas pra sentar Swing não É o apocalipse do P10 Aita porra vai Esse é o P10 que bota elas pra sentar Esse é o P10 que bota elas pra sentar A menina quer beber A menina quer dançar Aumentar o seu playboy Bota o P10 pra tocar Confusão só pra estar grande Com elas não tem besteira Bota o P10 que ela senta a noite inteira Esse é o P10 que bota elas pra sentar Esse é o P10 que bota elas pra sentar Esse é o P10 que bota elas pra sentar Esse é o P10 que bota elas pra sentar Balança, balança A debochada vai até o chão com essa, viu, bebê? Chama a vida, swing não É o apocalipse do P10 Eu te deixo excitada, tô arrepiada Pra você sussurrar com tesão Ela não quer mais sofrer, não quer decepção Que que ela quer, que que ela quer Toma colocadão, toma colocadão Colocadão Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, vou botar, vou botar É hoje que eu te pego e te boto pra sentar Vou te botar, te botar, te botar Olha que é hoje que eu te pego e te boto pra sentar Joga na minha cara aparecendo com essa rapa Vai quicando extravasa, vem agora e se acaba Tudo pode acontecer, uma noite de prazer Desse jeito o absurdo eu vou te satisfazer Olha na minha cara toda debochada Ela na minha cama, ela toma, toma, só a bola é concentrada É foguetada na safada Ela tá querendo dar apaixonada Toma colocadão Toma colocadão, toma colocadão Toma colocadão, toma colocadão Toma colocadão, toma colocadão 5, 4, 3, 0, yeah Me chama pelo meu vulgo gata eu juro ainda te espero Nunca quis contar alguém assim mas você confessa que quero O tempo com o relógio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar todo seu mistério Tenho que coar quando vejo ela chegar Ganho o mundo só vendo ela dançar Diz qual é que vai ser, vem me encher de prazer Até eu só raiar Tô bolando um plano pra poder te impressionar Tô bolando um beck pra minha mente aliviar Tô pronto pra te acender, porque só sem te querer Cê fez minha mente a pá Pronta, não baile, enche a cara Vai mentindo com tuas amigas Bota uma foto no stories Dizendo que agora tá sozinho Fala pra Deus e o mundo Que tá na melhor fase da vida Só não confessa pra eles que Só não confessa que sua saudade Tem um 80 é gostoso e tem tatuagem É possessivo mas na cama você sabe Só os vídeo oculto não mata a sua vontade Só não confessa que sua saudade Tem um 80 é gostoso e tem tatuagem É possessivo mas na cama você sabe Só os vídeo oculto não mata a sua vontade Só não confessa que sua saudade É o P10, é o P10 bebê Vai P10 Em nome de Valdi Caeslova, mistura que eu gosto bebê Vai Artuzinho, vai meu filho O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papel perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantê-lo, telor Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas ama você e você me ama Tome forró e desmantê-lo, telor Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas ama você e você me ama O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papel perfeito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantê-lo, telor Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas ama você e você me ama Tome forró e desmantê-lo, telor Eu e você dançando a noite toda Eu perdidinho no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas ama você e você me ama Tudo bem, é necessário Tome forró essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Seu direct cheio também Então me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa Que não quis se aproveitar Quando estava louca Ao invés de te usar De te levar pra jantar Só pra conversar Só pra gente ficar Você era o tipo de mulher Que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda Cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer Me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa Só não passa a esperar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com o que você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não passa a esperar Vai Pérez, o apocalíptico chegou, bebê Júlio Cérez, rasga meu filho, chama Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas cortilhas já passam de cem, sou direct cheio também Então me fala o nome de alguém que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa e não que se aproveita quando estava louca Ao invés de te usar, quis te levar pra jantar Só pra conversa, só pra gente ficar bebê Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com o que você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não passa a esperar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com o que você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando liga pra mim, bebê É muito louco quando a gente transa, só não passa a esperar É muito louco quando a gente transa, só não passa a esperar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quer É que hoje tem baile, certeza vou tá lá É muito louco quando cê quer, me liga quando cê quer É muito louco quando cê quer, me liga quando cê quer Cê tem o dom da quicada, 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 quicada Vai bebê, quica pra mim, bebê Cê tem o dom da quicada, 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 quicada Em nome de vó de cá, esloba, mistura que eu gosto Já sabe quem era, vai pé dez É que hoje tem baile, certeza vou tá lá Eu vou tá lá com você, bebê Todos os caminhos te levam pra praia, é ideal Eu posto a foto com as amigas, que vai tá lá pra nos trombar Que eu sei, um convite desse, certeza não vou recusar É que hoje tem saque Cê tem o dom da quicada, 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 quicada Vai bebê, quicada, 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 quicada Vai bebê, vai, vai, vai Cê tem o dom da quicada, 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 quicada Vai pé dez, já sabe quem é, né? Vai pé dez Tá, então tá, era alguém parecido, seu sapato nem viu rua Tá, então tá, então explica essa foto sua Calou, porque a língua tem culpa, travou Porque você não muda, sempre a mesma história É que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida, gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Hoje já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Tô terminando com você e com as mentiras que cê fala Calou porque a língua tem curva, trago porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida, gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas seu fetiche é trair Hoje aqui cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já vi cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já vi cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa Já vi cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de muro mesmo já que em casa Tô terminando com você e com as mentiras que cê fala Eu tô terminando com você e com as mentiras que cê fala A bandidona chegou, falou que é zero a emoção Não tem sentimento, não se envolvi não Conheceu meu lado bruto, safado sem vergonha Ela disse eu quero, eu disse não toma Tá parava, as bandidona eu prego, as cachorrona eu adestro Ela se apaixonou só porque viu que eu não presto, bebê Eu volto, linda Eu volto Suína, opacalipse Com popa vai amor, volta pra mim E eu deixei, eu deixei, eu deixei E a roda coloca agora, só pra vir Só pra tu eu não tenho ideia Vai P10 Balança, swing não É o apocalipse do P10 Fudeu Rasga Ai 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 Com uma tapada O ai 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 Tapa na raba As bandidonas que prendem As cachorrona eu adestro Ela se apaixonou só porque viu que eu não presto Eu volto, eu volto, kalma Ai o Lucas Dias gosta Ou volta vai amor, volta pra mim Minuto da música, vai meu bem Music Show F3 Produções, pra cima bebê O nome dela é Caio Tecla Alguém me disse que você falou Que se deu mal e que nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Tocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só tá isso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Tocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só tá isso aí Ô quem chorava hoje rir Quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora Quem chorava hoje rir Ô quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora É o P10AE Em nome de Vodgas, uma mistura que eu gosto Mistura que eu gosto Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só tá isso aí Tentei demais e você não deixou Me expulsou e me mandou sumir Me expulsou e me mandou sumir Trocou certo pelo duvidoso Coração teimoso, só tá isso aí Ô quem chorava hoje rir E quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora E o seu começou agora Quem chorava hoje rir E quem sorria hoje chora Pra mim passou tempo ruim E o seu começou agora É sucesso! Em nome de Vodga e Eslova Vai, P10AE Você me convenceu A te amar até mais do que eu Confiei e me enganei Agora tu não passa de ex Tu, você, eu mudei Até o perfil eu privei Meus amigos eu deixei Agora tu não passa Eu não fui capaz De me respeitar Só fez machucar Eu não volto atrás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Mas tu não me amou Como eu te amei Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa Agora tu não passa de ex E não, cê não pode ir mais Voltar no passado E me ter outra vez Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex Agora tu não passa de ex Agora tu não passa de ex E não, cê não pode ir mais Voltar no passado Voltar no passado E me ter outra vez Me esquece Foi muito baixo o que tu fez Agora tu não passa de ex E não, cê não pode ir mais Eu não sei o que tu fez Eu não sei o que tu fez Esquecer que o coitado sou eu e que não tem mais volta Foi só um stories meu, beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar, com a notificação sua de madrugada Já imaginou se vazar, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, mas não aguenta mais ver outra me beijando Já imaginou se vazar, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, mas não aguenta mais ver outra me beijando Balança, balança Minuto na música, Alô Rominho do bebê F3 Produções, daquele jeito, vai P10 Era tu que tava falando por aí, que não lembra de mim E já me esqueceu que o coitado sou eu e não tem mais volta Foi só um stories meu, beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar, com a notificação sua de madrugada Já imaginou se vazar, esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim, mas não aguenta mais ver outra me beijando Já imaginou se vazar, esse áudio teu chorando Querendo voltar pro P10, mas não aguenta mais ver outra me beijando Traz de pizzaria, a melhor do Brasil Alô meu de velho Teclas, tamo junto bebê Bota meu YouTube que é sucesso Vai P10 O apocalíptico chegou, vida Vai P10 E você vai sentar por cima O P10 vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar menina Agora você vai sentar Do tapinha na potranca, no bumbum ela balança P10 chama de malandra, ela vai se apaixonar Do tapinha na potranca, no bumbum ela balança Do tapinha na potranca, no bumbum ela balança P10 chama de malandra, elas gostam quando eu chamo elas assim, bebê E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar O nome dele é K-Love, o terror delas Traz de pizzaria, Pedro, Paulo, Folia, tamo junto bebê Music show O Tupinha na potranca, no bumbum ela balança P10 chama de malandra, ela gosta Vai O Tupinha na potranca, no bumbum ela balança P10 chama de malandra, ela vai se apaixonar E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Troca a Gucci, vai menino, vai Daquele jeito Tava de cantinho no bailão, observando os papatão Quando ela começou a jogar A carinha da confusão, tomando um drink de limão Jogando fumaça pro ar E vai me dando corda Que na minha cama tu desenrola Tu quer sentar malandra, então joga esse popô Mas já entra sabendo que é botada sem amor Olha, tu quer sentar malandra, então joga esse popô Mas já entra sabendo que é botada sem amor Em nome de vodka eslova, mistura que eu gosto, bebê Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tava de cantinho no bailão, observando os papatão Quando ela começou a jogar A carinha da confusão, tomando um drink de limão Jogando fumaça pro ar Vai me dando corda Que na minha cama tu desenrola Vai, bebê Olha, tu quer sentar malandra, então joga esse popô Olha, tu já entra sabendo que é botada sem amor Pode vir, bebê Oi, 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 oi Olha, tu quer sentar malandra, então joga esse popô Oi, 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 oi Olha, tu já entra sabendo que é botada sem amor Pode vir que foi dez volta daquele jeito O apocalíptico chegou Oi, 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 oi Oi, 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 oi